Primeiro round, eu vejo o olho, linda o drama E esse é o dia neto, se liga, vá na bunda, é fazer o meu cai Eu cortei o teu cabelo, deve ser cego igual o teu pai Vai chegar na minha vida, vai na minha improvisada Eu sou o meu do drama, chego aqui sem decorada Se liga, meu do drama rolado, eu chego fazendo o meu da levada Este, esse cara de Chewbacca, é feio pra caralho De mais que um momento, se liga no meu papo Eu chego aqui desenvolvendo, tu tá levado, eu chego na improvisada O meu do drama vai chegando e é porrada na sua cara Você não ganhou o tanque, armado e sem recheio Você só tá aqui porque Budapulto ele não veio O que é que é de mais, tem esse chance, 45 em seguida O que é drama? Tem que desistir, né? O que é que é de mais, tem esse chance O Budapulto ele não veio, então agora se ajoelha e teca ela Porque eu te esculacho no lugar dele, o barulho é louco Então vem comigo, passa a sua força, agora meu amigo Aí, vamos estourar o champanhe Não vai acabar na boca aí, vem não, pode ver pra tua mãe Não pode, vai julhar muito louco, você vai ter um sacode Você vai falar de papelão comigo Tá levado mano agora, você tá fugindo Olha aqui a minha levada E vou aí, para queimar A Lama da Lama Venceu filho do Thiago Aí parceiro procurou Venceu quer gastar minha onda, mas tu sempre deu chapadão Venceu treino na Lama O Zoprat de Defeco Eu sou louco, nem não pergunto a Venceu E eu respiro com a minha alma Eu tenho calma Aí, pro Benço, bate palma Todo mundo já falou É só Rina Na moral agora eu vou me te gastar Aí, parceiro, agora, tranquilo que cê caô Talvez eu sou meio fio que o meu pai cê pensou Também pro clube da suave MC Chase gastando a onda aqui no Brasil Aí, parceiro, na moral Eu falei besteira agora, manizinho é do instrumental Alabor que vai se fuder Meu pai é cego, eu não sou E aí, vai fazer o quê? Meu pai é cego, você é meu freguês Ainda bem que ele é cego, ele não viu a merda de filho que ele fez Eu sou meio fio que ele é improvisado Se liga, quando a vida eu chego aqui sem temporada Minha mãe ficou pra só, eu chego na verdade Se liga, quando a vida eu chego na sagacidade Que tá animado, mano? E eu tô tranquilo, eu tô pai cego Porque todo dia pra ele ia pra não Eu chego na levada, eu roubo no momento Se liga, quando meu papo eu chego aqui desenvolvendo Meu pai foi veloz, eu venho de um furioso Se liga, quando meu papo eu chego até em toque Pai de chance no cinema, chego desenvolvendo Dorou porrada, paralho, o que que tá acontecendo? Se liga, quando a vida eu ia se acelerando Que tá animado, mano, eu chego aqui, esquira e choro Bavulho é muito doido, deixa logo eu te falar Se liga, quando meu papo eu chego só pra improvisar Meu pai foi veloz, eu represento no friki, pra Niterói Se é do Paulo Alvaro, nem Itaboraí Ai, ai, quem eu me amando, mano? Ai, Renan Boa para lá, os caras ganham o nome Essa Tch harmony E oito Aí, depois Aí, falou, falou de Itaboraí, eu lembrei Batalha da Força Os corias de lá não saibam para a Batalha da Força De Itaboraí 大 picks Na minha esquerda, Nego programa Na minha direita, Tch십 Rapaziada, vamos pro alto, muito barulho, para a Nego Drama Vamos pro alto, muito barulho, quem preferiu, a Rima Damacy, Choice Nego Drama Choice Rapaz Calma, a plateia é aqui Calma, calma A plateia é terceiro round, calma, meus jurados, perguntei, perguntei Fala pra mim, LT, quando você vota na terceira batalha da noite? Pai, não deu terceiro round Só dois votos pro terceiro round, direto Terceiro round Agora ele vai pro terceiro round Ele pediu o que? Vai, vai Desculpa Vem comigo, galera Calma, calma, cem vinte, cem vinte Ai, ai, ai Seletiva Nacional Batalha do Panc O que vocês querem ver? Soque Seletiva Nacional Batalha do Panc O que vocês querem ver? Soque Terceiro round O que ainda não começa? Solta yor High Vai, Gustavo Tem pai no reino da casa doimaga Para de pirraça Por que não me vi, eu vi na minha porra da fumaça Eu chego na levada, rumo o dia inteiro, nego, grana Vai pegando melhoria, agora tu olha o jogo Cê quer falar de queimar casa, mas agora entra em choque Tu vai comprar roupa, a loja entra em queimar desconte Pode dar uma larga, o cara é rico e o outro Cadê que por que você também para essa parada, por que que é foto? Bavulho é muito doido, tu não pega uma cachorra Tem para dar longe, caralho, qual o preço dessa porra? Eu chego na levada, de fato da resposta dele Não me ligar de verdade, o moleque tá ligado de prova, porque tu não gosta Meu pai falou, na moral, meu amor, agora sem caô Aí, qual é o preço dessa porra? Descobriu que as contas aí, comprou a sua prima que é cachorra A vida muito doido Na moral, se liga na minha porra, eu chego na extinatal Eu sempre levo o drama, chego na levada Meu pai, 21 se quenta, vendo, 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 na das suas porra ofuscada Aí, meu pai, S.A.B. tá na greve 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 Mas pega uma passagem, essa experiência, leva de bagagem Na tua viagem, rap na sacanagem Você é virgem de cultura e tu não vai com essa mensagem Põe, 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 põe Isso, 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 isso Olha aí, empilhador do caralho Olha aí, olha aí isso aí que vocês quiseram Olha isso aí, né Repiou ele é mais Repiou ele é mais Parabéns, mano Aí, bala, filha Terceiro round, seis pedidos Deve o jurado primeiro Sim Vai pedir o Gil primeiro Tá bom Aí, aí, aí Aí, tem terceiro round Eu não vou pedir primeiro pro jurado, já é, família Gil, dá teu papo aqui O que você achou dessa? O voto do Gil pela indicação do dedinho Que vai pro Choice Agora ele não pede Não tem um minuto marido para a TV Drama Não tem um minuto marido para a Choice Pra confirmar, pra confirmar